Abertura 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 Aplausos 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 Obrigado! Aplausos A Bíblia! O Grande Grande... O Grande Grande... Isso é uma pergunta! Como disse que se ganham na~~~ Aplausos 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 A Céline da Céline de Fulbright. A Céline de Fulbright. A Céline de Fulbright. Aswar. O que é que é isso? O Domingo. Anda! Barco, Barco, Barco! Beleza. 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 Beleza! Beleza. Visto! Graça. Bravo, bravo! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 O que diz que vamos fazer? Aplausos Aplausos Assiste que são os jogos Aplausos Aplausos O Cisca! Obrigado. 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 Rogadini. Obrigada. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Um abraço! Aplausos 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 Um Aplausos Sim contribui par a Fa苦 Sim Sim Aplausos Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Vem! Vem lá! Vem lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem lá! Vem lá! Traca! Bram! Bram! Batouo江? Casa! Minha com Standard! Chao! Compe como você. Que acontecei você? business Confge Donohhh liebe C Anya mensagem Show Liывает Gan structurando Silvia A gente pode passar ele. Se torna o gol. Está com o doeste. Vamos, vamos. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Féito! Féito! ... Achclem e o que é? Asa é, asa é, asa é! A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.